O ritmo contagiante da banda de dar deu o tom da visita. Paulo Souto e José Serra estão no coração do povo baiano. Na conversa com os jornalistas, o assunto não poderia ser outro, o crescimento da violência no Estado. É o Estado onde está crescendo mais a violência. Então, nós temos, por exemplo, que recuperar para o domínio do Estado as áreas hoje onde a população praticamente não circula. Num auditório completamente lotado, Paulo Souto voltou a falar sobre como a questão da violência vem sendo tratada com descaso pelo governo. As cidades do interior são, às vezes, tomadas por bandos que rememoram o tempo do cangaço, rememoram o tempo de Lampião, tomando as cidades, deixando as cidades aterrorizadas e nos deixando numa situação absolutamente fora de controle. José Serra disse que escolheu a Bahia para lançar a proposta de programa de segurança justamente pelos altos índices de violência no Estado. Para o presidenciável, o assunto exige a criação de um ministério específico. Um ministério da segurança comandado por gente do ramo da segurança. Em primeiro lugar, tornar o enfrentamento do crime uma questão nacional. Este é um primeiro ponto. Nós temos que ter uma ação nacional, um arquivo nacional, um RG nacional, um controle dos veículos nacional. Isto agora não existe. Temos que ter o controle da fronteira, que é uma fronteira virtualmente abandonada. Nós temos que investir cada vez mais em tecnologia, em informação, em inteligência, para enfrentar um crime que é cada vez mais informado, mais inteligente e com mais tecnologia. Nós temos que investir no recurso humano da polícia. Por outro lado, nós temos que pensar no treinamento e na qualificação das polícias. E que, para mim, não é um compromisso, nem uma promessa. Para mim, é um anúncio do que nós vamos fazer ganhando a presidência da República. Na sacada de um dos casarões do Centro Histórico, Paulo Souto e Serra mostraram que estão bastante unidos no caminho da vitória. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.